Esse projeto é do Estado, é da nação, então é um projeto que a gente precisa, todos os cidadãos, precisa se apropriar dele. Os beneficiados vão ser nós, então nós precisamos, antes de tudo, se apropriar do projeto. E para se apropriar, a gente precisa conhecer. Então foi isso que a gente veio trazer um pouco de conhecimento, um pouco de característica e um pouco do significado do projeto para a região do semiárido em geral. O projeto, desde que começou a execução da obra, nunca parou. Ele foi concebido de uma forma, dividido em trechos de obras, de modo que nunca parou. Alguns trechos tiveram a capacidade de construção reduzida, por motivos como renegociação de contrato, espera de uma autorização, etc. Vários motivos, precipitação em alguns dias, alguns meses. Então não houve parada. Então desde 2008, 2009, quando efetivamente começou as obras, ele não parou um dia. Tem diminuído o número, diminuiu, como no ano de 2012, alguns meses, diminuiu fortemente o número de homens trabalhando em campo. O que hoje já retomou, está retomando e fortalecendo e chegando ao limite, cerca hoje, por exemplo, do mês de maio, contamos com cerca de 5 mil homens trabalhando nas obras. Algumas perspectivas, quais são as perspectivas de chegada na água, propriamente dita aqui nas cidades que mais precisam. Trabalhamos, temos como meta, está bombeando água com a finalização do projeto, início de 2015. Então, início de 2015, contamos, está no nosso plano, na nossa agenda de começar a funcionar o projeto, a bombear a água no projeto. Enquanto essa água não chega, que vai ser uma água segura, firme, outra solução, nós não podemos ficar esperando, sede não se espera. O governo federal está fazendo agora, começou a repassar dinheiro e já está tudo resolvido, sendo encaminhado, contratado, a compra de perfuratrizes. Mas, todos os estados do Nordeste e mais algumas outras regiões, em torno de 13 estados, estão recebendo, receberam o recurso do governo federal. E eles vão entrar com 1% desse custo para comprar perfuratrizes. Então, vamos buscar água, água que a gente sabe que tem por aí, que qualidade e quantidade, não sabemos, mas sabemos que tem água e vamos buscar essa água enquanto chega essa outra água. E, associado a isso, aí você vai dizer que, não, porque a água do semiárido, do cristalino, é salgada. Então, estamos buscando também alternativas e uma técnica conhecida como desanilização de água, não só aquela já amplamente conhecida como a osmose reversa, como também outras tecnologias, o pessoal do Ceará está nos apresentando uma nova tecnologia, estamos trabalhando exatamente nessa nova tecnologia para associar, vamos dizer assim, fabricar água de outras fontes, no caso, a água subterrânea, enquanto chega essa água do São Francisco. Nós temos como objetivo principal dialogar, não só com os profissionais da engenharia, técnicos e tecnólogos, mas também com a sociedade, como é o caso aqui de Souza, que nós estamos trazendo para o debate, no âmbito do encontro preparatório, essa discussão sobre a transposição das águas do Rio São Francisco. E aqui nós estamos muito felizes com a participação dos estudantes que deram um show na interação com o palestrante, mostrando da preocupação com essa agenda, que é uma agenda nacional, mas que está relacionada com o Nordeste, principalmente com o semiárido nordestino e, em particular, o semiárido paraibano. E nós estamos saindo da cidade de Souza extremamente gratificados com a participação, quer dos profissionais, quer dos técnicos, quer dos tecnólogos e, principalmente, dos jovens, que demonstraram que estão querendo participar do seu conselho profissional, mas também, acima de tudo, debater temas de importância como esse, que é a transposição das águas do Rio São Francisco. Doutora, a gente percebe que a cidade como Souza tem avançado muito no que diz respeito à construção civil. O CREA tem encontrado dificuldade para acompanhar essas construções aqui, tanto em Souza como na região? Não, não temos encontrado dificuldade, mas temos grande desafio a superar. Porque a tua pergunta é oportuna, porque isso está relacionado com a principal função do CREA, que é fiscalizar o exercício profissional. E, ao fiscalizar o exercício profissional, nós estamos garantindo segurança à população. Porque, se nós temos a certeza de que aquela obra de engenharia está sendo executada por um profissional habilitado, por um profissional que tenha aquela habilitação profissional, então está assegurada a segurança daquele usuário do serviço de engenharia. Portanto, nós temos, não só aqui em Souza, mas em todo o Estado, um grande desafio. Porque ainda é precária a nossa fiscalização, tocando o número de fiscais, mas esse é um desafio que nós já estamos superando. Estamos, até o final do ano, fazendo novos concursos para a contratação de novos fiscais.